Já pensou em criar uma loja virtual pelo seu celular sem gastar nada? Duvida? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar tudo o que você pode fazer pra ter uma loja virtual profissional em pouquíssimos minutos. Oi galera, eu sou a Natália Adjano, especialista aqui do time da Nuvem Shop e no vídeo de hoje eu vim me desafiar. Hoje eu vou provar por A mais B que dá sim pra criar uma loja virtual usando apenas o celular e o melhor, sem pagar nada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do universo do e-commerce. Bom gente, hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Então vamos lá, em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no link que tá aqui na descrição usando o seu celular. Esse link vai te levar pra página de criação da Nuvem Shop e é lá que você vai poder criar a sua loja virtual gratuitamente. E usando esse link você também tem um desconto especial caso mais pra frente queira dar um up no seu plano. Beleza, agora você vai me acompanhar e repetir os mesmos passos que eu tô mostrando aqui na tela. Comece então informando o e-mail que você vai usar pra acessar a sua loja e o ideal é que você tenha uma conta só pro seu negócio, tá? Mas se você ainda não tiver, pode usar o e-mail pessoal mesmo. Clique em Criar loja grátis e defina a sua senha de acesso. Depois você vai precisar fornecer algumas informações básicas como seu nome, telefone pra contato, CPF, perfis nas redes sociais, etc, etc. Esses campos que estão aparecendo aqui. Aqui eu tô preenchendo qualquer coisa só pra mostrar os passos, tá? Mas na hora de criar a sua, confirme que tá tudo certinho, faça com calma, com bastante atenção. Depois de preencher as informações, você vai clicar em Acessar Minha Nuvem Shop e pronto! Você já tem acesso ao seu painel administrativo. Vai ser por esse painel que você vai cuidar de tudo que é relacionado à sua loja virtual. Então já vai se acostumando com ele. Pra que você possa começar a vender, vai ser preciso garantir que a sua loja virtual tenha pelo menos quatro elementos centrais. O layout, os produtos, as formas de entrega e os meios de pagamento. Ah, então é só isso, Natália? Não! É claro que pra se destacar no mercado, você vai precisar tratar a sua loja com muito carinho, muita atenção. Então tem uma série de coisas que você vai precisar fazer. Mas vamos começar pelo essencial, que são esses quatro pontos, tá bom? Então primeira coisa, a gente vai definir o layout. O layout é basicamente tudo que o usuário vai ver ali na sua loja. As fotos, as mensagens, as cores, os botões, enfim, tudo visual mesmo. Então clique em Personalização da loja e comece escolhendo o modelo de layout que você quer usar no seu site. A Nuvem Shop tem mais de 30 variações que você pode ver aqui, ó, e usar gratuitamente na sua loja. Aí você vai escolher a que mais você gostou, que mais condiz com o seu nicho de negócio também, e clicar. Depois a gente vai personalizar de fato a nossa loja virtual. Começando aqui pelas cores. Então você pode escolher as cores que você vai usar em cada elemento do seu site. É legal aproveitar esse momento pra usar as cores da sua marca, mas se você ainda não definiu isso também, dá pra usar as cores aqui dos modelos pré-definidos que a própria plataforma sugere. Conforme você for fazendo os ajustes, clique em Salvar Rascunho pro sistema ir gravando essas customizações. Beleza, agora a gente vai aqui pra definir as fontes, né? Os tipos de letra que a gente vai usar no site. Então seleciona a fonte aqui que você quer usar pra cada elemento do site e clique em Salvar Rascunho. Agora clicando aqui no ícone dos três pontinhos, ó, aqui em cima, você vai acessar as outras configurações do site e todas elas são importantes, eu vou passar rapidamente por cada uma pra te mostrar como fazer, tá? Então a gente vai começar pelo cabeçalho, que é aquela barra aqui, ó, que fica no topo da loja virtual. Aqui dá pra fazer ajustes pontuais, como definir o tamanho da barra e a forma de exibição do menu da sua loja. Também dá pra você inserir, se você quiser, um logotipo pra ser exibido no cabeçalho. Depois do cabeçalho, a gente vai fazer os ajustes da página inicial, que é a porta de entrada do seu e-commerce. Então, de novo, capricha! Você vai ver que na página inicial tem várias coisas pra configurar, como os banners, a mensagem institucional, ali inicial, a exibição das categorias de produtos e outras. Eu recomendo que você passe por uma de cada vez e personalize cada detalhe, levando em consideração o que você quer pra sua loja virtual em termos de estética. Os banners rotativos, pra quem não conhece, são esses carrosséis aqui de imagens que eles costumam aparecer em sites. Ó, tá vendo esse aqui que eu tô colocando na tela? Esse é um recurso muito legal, porque permite que você use diferentes imagens pra transmitir diferentes mensagens. Bom, além dos banners rotativos, você também pode criar aqui banners de categoria, que servem pra destacar aquelas categorias que você quer que recebam mais atenção. E ainda ele facilita o acesso do cliente aos produtos que ele tá procurando. E ó, além dos banners e as imagens, aqui você também pode editar as informações de frete e pagamento pra que elas apareçam em destaque pro consumidor, que é outro gatilho de venda. Também dá pra criar aqui módulos de imagens e texto pra deixar a página mais dinâmica. Então dá pra adicionar um vídeo de destaque. E lembrando que conforme você for fazendo os ajustes, você vai clicando em salvar rascunho. Não se esqueça! Gente, aqui em detalhe do produto, você vai definir a visualização dele e alguns elementos, como a calculadora de frete, por exemplo. Em carrinho de compras, a mesma coisa. Dá pra definir algumas coisas, como o valor mínimo de compra, caso você queira dessa forma, e habilitar a opção de carrinho de compra rápida, que é uma função que permite que os seus clientes vão adicionando ali os produtos no carrinho, sem precisar sair da página que eles estão navegando. Em contato, você vai adicionar uma introdução pra que ela seja exibida junto aos dados que você informou quando criou a conta. Em rodapé de página, você vai definir alguns elementos básicos. Então, o menu que você quer que apareça no rodapé, as informações de frete de pagamento, o botão pra assinar a sua newsletter e adicionar selos também. Selos aqui são certificados que ajudam a reforçar a confiança do usuário quando ele acesse a sua loja. Então, Lojas Nuvem Shop já tem o certificado de segurança oferecido gratuitamente por nós. Então, você pode entrar em contato com o nosso time de suporte, se precisar, e solicitar o arquivo do selo pra que você possa colocar ele diretamente aqui na sua loja. Bom, depois de personalizar tudo do jeitinho que você quis, é só clicar em publicar loja e pronto. Seu layout já está definido. Bora então pro próximo passo, que é o cadastro dos produtos. Você também consegue fazer isso pelo celular e é muito fácil. Você clica aqui no ícone, ó, de cadastro de produtos e vai começar adicionando as informações básicas do produto como título e descrição. Aqui eu tô colocando só esses dois exemplos, mas na hora de fazer isso, eu sugiro que vocês coloquem pelo menos quatro imagens, tá? Mostrando o produto ali em diversos ângulos, de frente, de lado, de cima, né? O que fizer sentido também pro seu negócio. Se você tiver vídeos dos seus produtos, também dá pra colocar eles aqui. É só subir o arquivo aqui no YouTube e colocar o link na aba de vídeo na página do produto. Em preços, você tem a opção de inserir, além do valor de venda do seu produto, um valor promocional. Então, ó, se você tiver alguma promoção especial, tipo Black Friday e tal, você pode colocar o valor com desconto e na sua loja, quando o cliente acessar esse produto, ele vai ver o valor cheio e o valor com desconto. É mais um ótimo gatilho de venda que funciona muito. Em estoque, é super simples. Você trabalha com o número limitado ali de itens, você coloca o número aqui, ó. Então, quando esse produto esgotar, automaticamente o seu site vai mostrar ele como indisponível, né? Agora, em peso e dimensões, preste bastante atenção aqui. É fundamental que você coloque as medidas exatas de cada produto, porque essas são informações que o sistema de frete vai usar pra calcular o valor de envio. Então, se você preenche isso errado, pode gerar vários desconfortos. Então, essa parte, bastante calma, atenção, pra fazer tudo bem certinho. Esse campo de frete grátis, você só seleciona caso queira, de fato, oferecer frete grátis pra aquele produto. Se não, você deixa ele aqui em branco, do jeito que tá. Em opções avançadas, você só vai usar, caso queira adicionar variações no seu produto. Então, por exemplo, ó, aqui, como eu usei uma camiseta, eu poderia criar variações pros diversos tamanhos dela, ó, B, M, G, e as cores que eu tenho ela disponível. Também dá pra fazer alguns ajustes de SEO pra ajudar o seu produto a se destacar mais no Google. Ó, depois de preencher tudo, é só clicar em criar produto e pronto. Mais uma etapa já foi concluída. Seu produto já tá no ar e ele já pode ser comprado. Tranquilo até aqui, né? Então, ó, as próximas etapas são bem mais simples. Então, fica comigo. Voltando pra sua página inicial, você vai clicar aqui em formas de entrega e vai começar a preencher no seu endereço. Atenção, gente, esse endereço deve ser aquele onde os seus produtos estão. Então, se você trabalha de um lugar, mas o seu estoque fica em outro, você vai colocar aqui o endereço de onde fica o estoque. E depois você pode configurar um valor de frete backup, né? Que se o caso o sistema dos correios cai ou tem alguma instabilidade, o cliente pode comprar na sua loja pagando um valor padrão de frete. Você também pode criar aqui, ó, um meio de envio personalizado. Então, por exemplo, se você tem um entregador próprio, né? Um motoboy, você pode criar essa opção na sua loja e definir as condições como preço e prazo. Bom, agora vamos aqui pra última etapa, mas que é uma etapa fundamental. Então, quando você cria uma loja virtual grátis na Nuvem Shop, você já garante o acesso ao Nuvem Pago, que é o sistema próprio de pagamento aqui da Nuvem. Com ele, você pode oferecer opções de pagamento via cartão de crédito, boleto bancário e até Pix. Fora que você não vai ter nenhuma taxa pra usar o serviço ou tarifa em cima de cada venda. Baita vantagem já, né? Pra quem tá começando. Além do mais, galera, esse é um sistema super seguro que vai concentrar todos os seus pedidos em um só lugar, facilitando também toda a parte de gestão do seu negócio. Então, vou te mostrar aqui que clicando em Meios de Pagamento e indo até o Nuvem Pago, você vai poder definir as formas de pagamento da sua loja e as condições de parcelamento, ó. Tá vendo? Conforme eu vou configurando, você também pode adicionar aqui outros elementos, né? Como os códigos de pagamento via Pix e a conta bancária que você quer usar pra receber o seu dinheiro. Pronto! Sua loja foi criada e você já configurou o essencial. Tudo isso muito rapidamente aqui pelos celulares sem gastar nada, como eu prometi no começo do vídeo. Agora que você já tem o seu negócio próprio, dedique um tempo pra otimizar o seu site e tornar ele cada vez mais atrativo. Eu vou deixar aqui no card uma playlist com uma série de vídeos que vão te ajudar a transformar o seu e-commerce em um e-commerce campeão de vendas. E não se esquece, se você quiser assinar um dos planos da Nuvem Shop, usa no link da descrição, tem desconto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a criar sua loja com facilidade e que você possa usar ele pra ganhar muito dinheiro na internet. Eu fico por aqui, mas eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!